Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo aquela linda salva de palmas Oh meus amigos, bem-vindos aqui a casa de Deus Você sabe que Deus sempre nos surpreende com boas palavras Com milagres maravilhosos Hoje no primeiro culto, esse é o terceiro Se você quiser vê-lo depois, você vai para o Youtube Na minha página ou no Facebook E você vai ver o que aconteceu na vida de uma mulher Coisa séria Ela estava com um problema sério na vesícula Marcou-se a cirurgia Que dura aí uma hora, duas, coisa simples A dela durou onze horas Vai vendo como é que aconteceu Na hora que abriu a vesícula Explodiu, sujou tudo com pedra Com aquela lama, com aquele problema O doutor tem que fazer tudo Mas aquilo contaminou Depois ela ficou muito mal Toda verde E a coisa ficou brava para ela Mas conseguiram resolver a situação Engravidou e teve um neném Está tudo bem, tudo bem Aí ela passou as dores por aqui Foi o médico E o médico mandou fazer um ultrassom do abdômen O mesmo médico que tinha operado ela E disse, eu não vou te contar uma coisa agora não Você tem um milagre na vida Mas deixa que eu chegar na sua mão já o exame Quando chegou ela não acreditou É algo tal, algo tal É vesícula Contorno tal, tudo direitinho Mas eu tirei a vesícula Ela foi falar com o médico Pois é, eu tirei a sua vesícula Que deu aquele problemão todo E o seu Deus foi e colocou uma nova para você Veja isso no YouTube, pessoal Ele merece a salva de palmas Você não sabe quanto você perde Por não estudar a palavra de Deus Jesus dividiu o ministério dele em três partes Primeiro ele ensinava Ensinando nisso para mim e para você Que tem a fase do ensinamento A gente não sabe nada A gente chega aqui como se fosse a primeira vez Que vamos para a escola de Deus Então ele vai ensinando a diferença entre o certo e o errado Entre os procedimentos que nós temos que ter No evangelho que antes tínhamos Até gostávamos Mas são procedimentos de morte Vai ensinando tudo Depois Jesus pregava Chega o tempo que a mensagem Parece que pega você de supetão E você leva aquela costa de Deus Eu vou mudar de vida Hoje eu vou fazer Eu vou prosperar Eu vou ser curado E toma a decisão E tem a terceira parte Que ele curava De toda a enfermidade De toda a moléstia É o tempo que ele está curando E tudo E que as três partes Pode se repetir a qualquer dia da sua vida Em qualquer culto Você aprende Você ouve a mensagem Que sacode você Ainda sai com a benção de Deus Por falar em sair com a benção No culto agora à tarde Jesus fez algumas obras maravilhosas Se coletaram algumas Só para você já Vamos dizer assim O aperitivo Para abrir o apetite Para depois ter o prato principal Coloca para nós aí O senhor começou a orar pela costela E saiu a dor nas minhas costelas Que estava doendo muito aqui O pescoço todo Não estava conseguindo nem mexer E eu falei que hoje Eu ia receber a benção Que bonito Em nome de Jesus Amém Apareceu assim Do nada Né Eu não fiz nenhum Nenhum tipo de esforço Nada Mas apareceu assim Do nada Eu estava sentindo muita dor Muita dor mesmo Aí Faz uma semana Já que eu estou assim Aí quando eu fui Graças a Deus Eu não estou sentindo nada Glória a Deus Dá até para me levantar os braços Mexer o pescoço Graças a Deus O que foi a irmã da bandeira branca? A dor no meu braço Que eu tinha sofrido um acidente E ontem eu não estava conseguindo Nem trabalhar direito Eu fui lavar uma panela Na minha casa À noite Falei para minha filha Que eu não estava conseguindo Agora saiu tudo E eu estava lavando roupa Hoje de manhã Antes de eu vir para cá Eu não estava aguentando E agora eu consegui Na hora da oração Eu senti quando eu Aquela fiscada Aí o senhor pediu Para me mexer com o braço Eu dei uma mexidinha Mas eu consegui agora Que eu não fazia assim Eu só fazia até aqui E agora eu consigo Obrigado Jesus Eu sofri um acidente Há um ano atrás Cheguei a quebrar sete Osso das minhas costelas E deu bocite Tem dom no meu braço Na hora que o missionário Estava fazendo a oração Eu senti aquela fiscada No meu braço Aí quando ele pediu Para levantar o braço Que eu não consigo Levantar meu braço Até lá em cima E eu movimentei meu braço E agora eu não sinto Dô no meu braço Só levantar até aqui E às vezes Para mim fazer qualquer coisa Eu tinha que levantar Com o meu braço E agora eu consigo Subir meu braço Até lá em cima Porque nunca fiz isso Depois do acidente E nem para o outro lado E você ali foi o que? Ele estava passando na cabeça Estava até doendo Aqui na nuca Aqui assim Passou agora? Passou Tem mais Bandeira verde lá Na final lá Eu estava com muita dor no pescoço Mas graças a Deus passou Jesus Você é tremendo Eu vim agradecer Uma bênção que eu recebi Eu sou de Minas E vim aqui para São Paulo Está com 60 dias Fiz sua cirurgia na cabeça E eu vim Entre a vida e a morte Quando eu cheguei Ele falou Perguntou a minha filha Tem hospital aqui perto? Ele falou Tem Em pedreira Eu fui Ele fez uma carta E mandou No mesmo dia Eu fui internada Tirou Um mal Que estava dando a cabeça E eu fui curada E hoje eu vim para aqui A sua aranja E o operático Usava a bengala? Usava a bengala Que eu quebrei o tornozeiro E agora? Agora está melhor Então põe a bengala no ombro E sai passeando aqui Vai embora Vai assim Vai levando Igual o pessoal lá na sua terra Quando termina o trabalho na roça Põe perto ali Que eu quero ouvir O que você falou Eu falei Tem a Maria Isabel Vamos ver Que eu chamo a Maria Isabel Então Maria Isabel Vamos ver agora Todo mundo quer ver você andar Vai ver Ela é muito alegre Ela né pessoal E vamos aplaudir a Jesus Irmãos E se aquela Que não levantava os braços Tivesse ficado em casa Ah não vou não Hoje eu estou meio cansada A gente tem que decidir Eu vou Porque o diabo Até o último momento Tenta Desviar a gente As vezes está vindo do carro Leva fechada Hoje não é meu dia Não vou voltar para casa Não eu vou Hoje é meu dia As vezes está chovendo Está frio Está calor Não importa o que tiver Você tem um compromisso com Jesus Você vem Em nome do Senhor E semana que vem É a Santa Ceia Nós vamos estar aqui Sábado 9, 14, 18 Deixa eu fazer assim Que fica mais bonitinho Para quem São 10 reuniões de Santa Ceia Aqui Sábado Eu faço 9, 14, 18 Domingo Eu faço 7, 9, 11 Passou já Eu fará 14, 16, 18 E 20 horas Mas domingo Toda a igreja da graça Tem Santa Ceia Então vai ser Sábado E domingo aqui Porque só no domingo Não dá O povo é muito E graças a Deus Que cada dia aumenta mais Agora deixa eu falar com você A respeito Aí domingo Aí eu termino Aqui 11 horas Começa 11 horas Termino Mais ou menos A minha parte Meio dia E um pouquinho antes Aí eu vou para Brasília Vou estar em Brasília Às 18 horas Ali do lado Conjunto Nacional Na subida do hotel JK e Mahat Até a igreja da graça Internacional de Deus O endereço está aí Com quadra Super quadra Esse negócio Que Brasília tem isso E vai Eu vou fazer Domingo 18 horas Segunda-feira 9 e 11 No meu local Aí eu já vou Para Belo Horizonte Às 19 horas Uma grande reunião Lá na nossa igreja Avenida dos Andradas 1005 Eu estou convidando Todo mundo Que é empresário Desde aquele Que tem uma sacolinha Que é um empresário Que trabalha para si E aquele Que já tem Um comérciozinho Uma indústriazinha Um negocinho maior O médio Até um grande empresário Vou dar uma palavra séria Para você E vou abençoá-los Porque a Bíblia Sagrada Promete benção Diz Diz o Senhor A palavra do Senhor Deus A benção do Senhor Enriquece E não acrescenta males Isso é Jesus Que é a palavra de Deus Falando A benção do Senhor Enriquece E não acrescenta males Prosperar com ele É uma benção Vamos agora Números capítulo 20 Os pessoal de Israel De segunda Mas o que colheu O dia é muita sede Moisés se prostou E tal E tal E tal Você e seu irmão E fale a rocha E fala a rocha Com que eles falaram Do Senhor Do Senhor Como lhe tinha ordenado Fez certo E Moisés e Arão Reuniram a congregação Diante da rocha E Moisés Disse-lhes Ouvi agora Rebeldes Não era pra falar isso Porventura Tiraremos água Dessa rocha Para vós Não foi o que Deus disse Em vez de falar A rocha Estava falando Pros rebeldes Que está dizendo Podia ter falado Com outras palavras Preparando o coração Deles Então Moisés Levantou a sua mão E feriu a rocha Duas vezes Com a sua vara Deus não mandou ferir A primeira vez Deus mandou A rocha era Cristo Ele feriu a rocha Vai escutando A rocha andava Elezinho Era outro fenômeno Que a gente não presta atenção Às vezes Onde ele estava A rocha estava Atrás deles Olhando pra lá Vinha a rocha Moisés foi lá A primeira vez Deus mandou Fere a rocha Feriu A rocha era Cristo Só podia ser ferida Uma vez Simples O que acontecia Na cruz O Moisés Teria que falar Mas chegou lá E feriu Hoje nós não temos Que ferir a rocha Já foi ferida Lá na cruz Nós temos que falar Em nome da rocha Que é de Jesus E mandar dor Sair Enfermidade Sair A miséria Sair O problema Acabar Meu irmão Nós vamos poder Fazer intervenção Onde quer que o nosso Problema esteja E Deus vai operar lá Que é a palavra dele Mas Moisés Feriu a rocha E feriu duas vezes Levantou a sua mão E feriu a rocha Duas vezes Com a sua vara E saíram Muitas águas E bebeu A congregação E os seus animais Bom Pelo menos Resolveu o problema Não é isso Que Deus está falando Quem resolveu o problema É Deus Nós não podemos ensinar O Senhor Nós somos servos Nós temos que seguir A direção dele Aí diz aqui A palavra do Senhor E o Senhor Disse a Moisés E Arão Por quanto Não me crestes A mim Para me santificar Diante dos filhos De Israel Por isso Não me tereis Essa congregação Na terra Que eles tenham jurado Essas são as águas De Meribada Contenda Porque os filhos de Israel Contenderam com o Senhor E o Senhor Se santificou neles Mas Moisés perdeu Quarenta anos Tirou do Egito Enfrentou o faraó Quando ele ia colocar O pessoal Aí em Canaã Deus mandou E subiu Um monte de pisga Que fica na Jordânia Hoje era o país De Moab Hoje é tudo Jordânia Você sobe ali em cima Você vê Israel todinho Olha o que você perdeu Olhou do sul Do sul Até o norte Se o tempo estivesse bom Quando está bom Você consegue ver tudo ali E ali Ele morreu O próprio Deus Sepultou ele E não entrou Irmão Vamos fazer tudo Para nós entrarmos O diabo vai fazer tentação Até a última hora Aí você vai Sabe o que Deus Não me fale nisso Assunto acabado Aí ele ficou calado Lá E pronto Decisão de Deus Não volta atrás Pessoal Ele é perfeito Na hora que ele diz Que você está abençoado Ele vai fazer tudo Para você ser abençoado Em nome de Jesus Amém Deixa eu mostrar Para você agora Aqui uma coisa bonita O que aconteceu Lá na Em Diadema Foi na associação Que Naua É a terceira parte Ainda tem mais uma ainda Foi tanto milagre Mas está dando Tanto milagre Até eu tenho brincado Parece que eu estou Perdi para o céu Eu vou deixar você aproveitar Esse dia Que eu levo você Então Se você quiser levar agora Vocês cuidam do corpo aí Porque aí Nem precisa chorar O espírito já está Na mão de Deus É a alma Bom Vamos ver o que aconteceu Lá em Diadema Por favor Com essa vista linda Em frente ao centro Cultural Okinawa É realizada uma campanha Cheia de fé Em Diadema A vontade do pai É que ninguém Fique do lado De fora Da salvação Deus é poderoso Deus é amigo Deus Ele perdoa Mas ele quer Que a pessoa Também faça Parte dela Depois de uma palavra Inspiradora O missionário R.R. Soares Ora por todo Tipo de problema E na contagem Um total de 48 pessoas São curadas De dor de cabeça 44 45 46 47 48 Oh Glória a Deus Já dobramos 48 48 48 48 48 Glória a Deus A Dona Tereza Chega de Bengala No local Antes da reunião Começar E a nossa equipe Conversa com ela É uma hernia Que eu tenho Uma hernia muito grande De uma operação Que eu fiz do câncer E nasceu essa hernia Foi em 2013 Sem essa bengala Eu caio Muita dor nas pernas Muita dor no joelho Em nome de Jesus Eu vou ficar Sem essa bengala Porque eu vou ficar curada Vim buscar a benção Em nome de Jesus E Deus cumpre o objetivo dela E agora a bengala Não é mais necessária É dor Na hernia A hernia grande Só tem uma hernia Uma hernia grande E dói E dor muito nas pernas E pra andar Como é que era? Eu ando com a bengala Sem ela não andando Sem ela não ando na rua não Põe nas costas agora Põe nas costas direitinho Puxa um pouquinho assim Isso Agora vem andar aqui no corredor Deixa ela andar aqui no corredor Vai andando Vai andando rápido Rápido, irmã Vai andando, irmã Vai andando que só está com a benção Vai andando As pernas estão bem melhor Bem melhor Mas a coluna está doendo Mas a senhora está prestando atenção Daqui a pouquinho Só vai até abaixar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pra glória de Deus Ela foi andando livremente E ainda temos mais pessoas curadas Nessa reunião Confira agora O problema é a artrose no joelho direito Melhorou? Ah, sim, melhorou Então já foi um problema Pode andando Essa aí é ela que não quer ir embora Vai andando que Deus está curando Olha aí Olha o passo dele De passo elegante aí Vai andando Deus está acabando com esse mal O seu José chega no evento Acompanhado da esposa Com o grande desejo De receber a cura divina Nessa reunião Eu operei agora há pouco tempo No joelho Mais uns dois meses Aí estou meio devagar Então recuperação ainda Não estava aguentando andar Eu estava de artrose Vamos buscar a bênção de Deus Passar a curar Hoje o meu desejo É dele ser curado E Deus concede o desejo do casal Veja como o seu José Caminha agora No corredor da vitória Eu fiz uma cirurgia Agora há pouco De artrose no joelho E eu estava com medo De andar até dois meses Como o senhor entrou Andando aqui? Meio mancando Mostra para mim O que eu quero ver? Estava andando assim Imita, imita Assim? É Agora você vai no corredor Agora está andando normal Você vai correr Agora você vai correr Vai correndo Vem correndo Vem correndo Isso Agora sim Agora sim Nossa, eu estou curado Eu cheguei me arrastando aqui Eu estava me pegar as pernas Mas graças a Deus Depois da oração Que enfim Adeus nada é difícil Estou muito alegre, né? Até me emocionei Chorei da lá dentro, né? E aqui na igreja Até correu um pouquinho Ele correu Então é firmeza em Deus É muita coisa boa em Deus Quando Deus opera maravilhas A alegria reina No coração daqueles Que são curados pelo Senhor E tem mais coisa ainda Nós vamos agora Eu tinha até mais Outra mensagem Mais duas Mas uma vai ficar para o outro dia Então vamos para Mateus capítulo 11 Que esses dias atrás Nós começamos Como estuda as obras Que Jesus fez Especiais Nos evangelhos Aqui começa o seguinte Versículo Primeiro E aconteceu o que? Acabando Jesus Dar as instruções Aos doze discípulos Ele estava ensinando Aos doze Partiu dali A ensinar E a pregar Na cidade deles Então já vimos hoje Que tem três partes Ministério de Jesus Ele ensina Ele prega Depois usa o poder de Deus Olha o que aconteceu E João Ouvindo no cárcere Falar dos feitos de Cristo Enviou dois Dos seus discípulos O João estava meio assim Com dúvida Porque Ele não era Deus Ele era o enviado de Deus Quando ele viu Jesus Que queria batizar-se Ele disse Mas senhor Eu queria ser batizado por ti Tu vens a mim E Jesus Deixa por enquanto Que nos convém Cumprir toda a justiça Desse caso João mudou Então talvez No céu Nós vamos ver um batismo Um dia Jesus batizou o João Porque ele falou Deixa por enquanto Vai mais tarde Então Não sei quando A gente vai ver isso Mas Toda a palavra de Deus Vai se cumprir Aí João Ouvindo no cárcere Falar dos feitos de Cristo Mas será que é ele Mas ele não está pregando Assim Assim Assado Ficou meio com dúvida E enviou dois Dos seus discípulos A dizer-lhe És tu Aquele que havia de vir Ou esperamos outro Aí Jesus não respondeu Não Jesus respondendo Disse Ide E dizei E anunciei a João As coisas que ouvis e vezes Quer dizer Ele não respondeu direto Sim Sou eu Não Eu vou responder Diferente Vocês vão dizer O João O seguinte Ide Dizia a João As coisas que ouvis e vezes Vocês vão dizer exatamente O que vocês ouviram da minha boca E viram Os cegos veem Eles viram Jesus usar o poder Aqui ele está resumindo Os coxos andam Os leprosos são limpos E os surdos ouvem E os mortos são ressuscitados E aos pobres é anunciado O evangelho A boa notícia E bem-aventurado É aquele que se não escandalizar em mim Acabou o recado para João E partindo eles Começou Jesus a ensinar as turbas As multidões que estavam do lado dele A respeito de João Que fosse ver no deserto Uma cana agitada pelo vento E vê se é muito magrelo ele Também só comia gafanhoto E mel silvestre Ele encheu um macarrãozinho Que faz da barriga estufar Não tinha outras coisas Sim que fostes ver Um homem ricamente vestido Interrogando Os que se trajam ricamente Estão nas casas dos reis Mas então que fostes ver Um profeta Sim vos digo eu E muito mais do que profeta Porque este é de quem está escrito Eis que diante da tua face envia o meu anjo Que preparar diante de ti o teu caminho Em verdade vos digo que Entre os que de mulher tem nascido Eu, você, ele também Quer dizer teve a parte humana completa Jesus nasceu de mulher Mas por obra do Espírito Santo Não teve a outra parte Em verdade vos digo que Dentro de mulher que tem nascido Não apareceu alguém maior do que João Batista Mas aquele que é o menor No reino dos céus É maior do que ele Irmãos A gente não está dando valor Ao tamanho que nós temos diante de Deus Porque quando nós ouvimos o Evangelho E aceitamos a Jesus Nós somos salvos Aí começa a fase do arrependimento A gente vai pedindo Deus me ajuda Eu quero me despir Despirir de tudo que não presta Tem uns que não são ensinados Por isso nós temos que ensinar Continuam no pecado Estão na casa de Deus E continuam fazendo o que não serve Estão se enganando Não vai dar para eles a salvação Nós somos Mas aquele que é o menor São as obras que eu faço Essas são as grandes coisas Fazer as obras que Jesus fazia Na vida das pessoas Para elas serem abençoadas Mas talvez não esteja acontecendo Com muita gente Aí ele diz o seguinte E desde os dias de João Batista Até agora Se faz violência ao reino dos céus E pela força se apodera o dele Amigo tem que usar essa força Tem que colocar as pessoas Do seu relacionamento Não é esperar que uns dias Vem a igreja Graças a Deus que um dia eles virão Mas quando eles estão doentes É a melhor época de falar Quando estão em crise E você tem que estar preparado Eu vou fazer uma oração Você quer? Ora É a mesma coisa que eu fizesse Que o maior pregador do mundo fizesse Porque é Jesus que vai fazer a obra Não é o pregador Ah, se ele fizer para mim Não, não Tanto faz um como o outro Pode ser o obreiro Que ainda não sabe muita coisa Mas já tem fé Ele ora, repreende o mal E o mal acontece Uma vez eu ri de um pastor Eu fui pregar lá no Rio de Janeiro Em Caxias Então vai chamado Corte 8 E eu passava o filme Do Terry Osborne Aí ele anunciou Que eu estaria ali E tal, e tal Isso foi em 1974, 75 Deu um tempinho já Cheguei lá Eu nunca vi um lugar tão cheio Como eu vi aquele dia Vazava a gente para a calçada E aí Eu fui passar o filme Na hora que eu passei o filme A máquina estragou Logo no início Eu tentei consertar E não estava Eu passo de lá Era um homem assim Que Não sei qual era a profissão dele Mas não era um cara De universidade e tal Que tinha Um estudo maior Mas tinha fé maior Aí ele veio assim Como é que está Irmão Eu não estou entendendo Eu conheço isso aqui Porque eu fui Muitos anos Eu fui operador de cinema Eu sou aquele Que tem 50 profissões Mais 51 necessidade E eu sabia Mexer com máquina Liga-se Aí eu estou mexendo Não estava dando não Ele invocou-se Aí que eu ri dele Ele pôs a mão Na máquina Assim Demônio Que está nos intestinos Dessa máquina Sai daí agora Ele pode ligar Eu liguei Pegou Eu tive que rir Pessoal Eu sabendo Tudo que eu sabia fazer Não dava Para fazer É a oração dele Mas quem falou isso Eu ia Eu não sei se máquina Tem intestino Tem coração Quer dizer Mas ele Mas ele estava falando Por Deus ali Quer dizer Também ele não sabe disso Mandou o negócio embora E graças a Deus A máquina funcionou Eu passei o filme E as pessoas viram A maravilha de Deus Então o que nós temos Que fazer aqui agora Irmão Usar A força de Deus Para tomar o reino de Deus E colocar as pessoas Lá dentro Com sabedoria Deus vai lhe usar E você vai trazer gente Para o reino de Deus É preciso fazer Ou do contrário Você está sendo santificado Toda vez que vem aqui Vai entrar no céu Glória a Deus por isso Mas vai entrar sem nada Sem obra nenhuma Cadê o talento Que eu dei para você O que recebeu cinco Produziu mais cinco Recebeu dois Mais dois Entra Foram abençoados E o que recebeu O senhor Negócio seguinte O senhor é muito sério É muito duro Eu fiquei com medo Eu escondi na terra Está aqui o que é seu Ele disse Servo mal Você tinha que ter dado Para os banqueiros Ganhar Tem o lucro aí Porque no reino de Deus Tem que estar o lucro Não financeiro Mas de almas Para fazer E ele não fez E ele perdeu a salvação Põe no seu coração Falei Já é muito Se ganhar duas Glória a Deus E assim A gente vai fazendo A obra do Senhor Deus Amém? Glória a Deus Eu vou deixar a oração Para depois Porque nem a outra mensagem Eu pude dar para você Mas a hora dessa eu doei Depois eu vou fazer Uma oração só O maestro Coloca para mim A novela da vida real Por favor Meus pais eram evangélicos E eu participei Até uma altura Da igreja Com eles ali Mas quando veio A juventude ali Eu me afastei No decorrer do tempo Eu comecei a namorar Eu conheci o Eloy Com 15 anos Que a gente começou A namorar E daí Se casamos E nesse tempo Eu engravidei Da minha primeira filha E eu tive a depressão Pós-parto Aí eu comecei A tomar medicação Tomei 6 anos E meio De remédio controlado Depois de 6 anos Eu engravidei Dos dois meninos Acabei entrando Em depressão também Daí eu via A nossa vida Começar A dar tudo errado Nada fluia No trabalho Eu pedia pra Deus Que eu queria voltar Que eu não queria Ficar naquela vida E como eu morava Com a minha mãe Foi um tempo assim Que a gente teve que Decidir de Ter o nosso canto A gente saiu Da casa da minha mãe Não tinha nada De imóveis Tivemos que vender Que vender o caro Que a gente tinha Pra comprar O necessário Nesse tempo Daí a gente Foi pra Erechim Que a família De elegera evangélica A gente participou De um culto lá O pastor Se alguém Quisesse oração Quero ir lá Na frente do altar E quando Me dei conta Era a esposa Do pastor Que veio orar Por mim E ela me falou Assim ó Fique firme Que Jesus tem Grandes obras Na tua vida E daí eu comecei A assistir um missionário Pela televisão Na Band E uma manhã Ele falou assim E você em casa Tá na hora De tomar atitude Né Era numa sexta-feira Aí que ela me pediu Pra mim Ó Vamos procurar A igreja da graça Só que no começo Eu levava ela Eu deixava ela Na porta da igreja E eu voltava E foi até Que numa sexta-feira Ela foi curada Aí voltou pra casa Contente Né Feliz Eu disse Nossa Eu tenho que conhecer Esse Deus aí Eu quero ser pra mim A libertação Foi indo pela palavra Né A gente participando Deus foi limpando Né E a gente via A nossa vida mudar A volta da alegria Da paz Isso aí principalmente E daí eu fui aprendendo A usar fé também Né Eu tinha bastante Problemas de saúde E eu fui sendo curado Eloi e Erika Se batizam E recebem diversas bênçãos Mas ainda sonhavam Em adquirir A casa própria E esse terreno aí Foi numa campanha Que o pastor fez Fez uma campanha Do cimento Lembro até hoje Ele falou de dar entrada Né Você precisa dar entrada E aí eu e a minha esposa A gente Teve um terreno Que a gente avistou Na época O terreno custava 60 mil Nós tínhamos 10 mil E eu fiquei orando Pedindo pra Deus Aí Deus me colocou Uma proposta No meu coração Pra visão assim Do ser humano Ou natural Era uma loucura Fui lá Fui lá Eu ofereci 20 mil De entrada Eu tinha 10 Aí 20 mil Pro fim de ano E mais 20 mil Pra mês de março E daí deu certo Pra pagar o valor Que faltava E ainda tirei O dízimo E oferta Do valor Eu fiquei dando Pulo de alegria Agradecer a Deus E aí Onde a gente Construiu a casa Um tempo de pandemia Ali Onde muita gente Parou Muitas vezes Tinha cliente Que devia pra gente Que a gente Já tinha até Meio perdido As esperanças Porque era 3, 4 anos Já que Não pagava Aí às vezes Assim do nada A pessoa Aparecia Quando a gente Tinha conta Pra pagar no banco E sempre foi Acontecendo assim Então Deus sempre sofreu Não faltou nenhum material A casa foi concluída Em 7 meses Já faz 2 anos Que estamos lá Usufruindo dela Uma vez Então nossa vida mudou Estamos ali Buscando A Jesus Tudo que é Impossível para o homem É possível para Deus Glória a Deus Irmãos Eu estava agora Enquanto estava dela ali Antes de olhar para a Bíblia Eu estava olhando aqui Foi assim Como Deus está preparando Um pessoal grande Para amanhã ser vitorioso Quer dizer Um sábado Nós tomamos um terceiro culto Casa cheia A Deus abençoando Foi o Senhor É tremendo E Ele quer fazer Coisa grande É só ficar fiel Que nós vamos ver A mão de Deus Operar de uma maneira Que nunca vimos antes Como Ele Conseguiu trazer Esse alemãozinho ali Que é terreno Quer dizer Que ainda Lá no Rio Grande do Sul Tem muita Influência ainda Dos pais Que vieram Sem conhecer a língua E graças a Deus Que o pessoal Está voltando E aprendendo E prosperando E Deus quer dar Essa vitória Para você Deixa eu lembrar O pessoal de Brasília Que eu vou estar com vocês Aí no próximo domingo Eu saio daqui Faço os três cultos da manhã Sete, nove e onze Que é Santa Ceia Sábado também vai ter Santa Ceia Nove, quatorze, dezoito Na São João Sete, nove e um Esquina da rua do Ximbira Bom, aí eu vou para Brasília Eu faço dezoito horas Do lado do Conjunto Nacional Subindo até o JK e Marrata Na segunda eu faço nove e treze No meu local Vou a Belo Horizonte Sete da noite Sete da noite Eu estou convocando Que é empresário Que é empreendedor Pessoa que trabalha Por conta própria Aí pode falar o corretor também Quer dizer Ele tem que vender Para ganhar o salário dele E tal Que luta Aquela que trabalha Saculeira chamando Aquele tem um pequeno comércio Uma coisinha assim Que não está indo Para parte alguma Deus vai abençoar muito Então vai lá Que eu tenho uma palavra Para dar para vocês E na terça-feira Eu faço nove e onze Mas em todas elas Eu oro também pelos enfermos E Deus vai cumprir A palavra dele Agora eu pergunto a você Você já sentiu de Deus De ser patrocinador Dos nossos programas Nós tomamos esse dia No período mais difícil Que vai até o dia dezoito Do mês Depois tem compromissos Mas é compromisso De missões É compromisso daqui Aluguéis É luz E tudo que se paga E nós estamos fazendo A obra de Deus Televisão Rádio E Deus está abençoando Se você já sentiu Eu vou pedir os irmãos Para oferecer a você Essa oração Que é de graça Você pega A oração do patrocinador Aqui tem a conta Dos bancos E você então Pode Deve preencher Aqui na frente Seus dados Para eu poder orar Para você E lhe abençoar E aqui Você coloca O seu pedido maior Talvez você É um jovem Que está pensando Em fazer vestibular E se eu conseguir Uma nota boa Eu ganho uma bolsa Ganho tantos por cento Vamos orar Se Deus está chamando Você venha Para a gente poder Abençoar você Em nome do Senhor Jesus E eu já vi ele fazer Muitas vezes isso E como é que eu faço Missionário Eu estou em casa Aí O que o patrocinador Já sabe Em casa Você está vendo Esse QR Code aqui Aí você vai Enquadrá-lo Para tirar o retrato dele Pega o seu celular Não tire Vai passar uma coisa amarela Você bate Vem a informação Como se ajuda Pelo cartão de crédito Transferindo a sua conta Para a conta da igreja Nós temos cinco bancos Autorizado a receber O donativo É o Bradesco Itaú Banco do Brasil Santander É a Caixa Econômica Aí você anota Banco tal Agência tal Porque vai ali Fala qual é a nossa agência E o número da nossa conta E vá lá e deposite Ou vá a qualquer lotéria Que diga para o Caixa Quero fazer um depósito Doação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Convênio 30, 91, 20, 65 30, 91, 20, 65 Você pode também Fazer um PIX O PIX É esse QR Code Que está aqui Eu vou pedir Para passar Para as perguntas Ele vai sumir Um pouquinho Mas volta Maestro Vamos às perguntas Missionário Por que o rei Nabucodonosor Trocou o nome De Daniel E seus amigos Talvez seja Só por questão De fala Por exemplo Um árabe Que chega aqui Ele dificilmente Vai falar Pedro Ele fala Pedro Ele não fala Primo É brimo Esse é meu brimo Então Tem nomes Que para quem Não está acostumado Com aquela língua De falar É muito difícil Um chamava Misael Outro Ananias Outro esqueci o nome Dele Como é que é Azarias Pois é Os três Mudavam para Sadak Mesaque Abednego Mas tudo faz É a mesma pessoa Por exemplo Em hebraico Jesus é Yeshua Yeshua Mas em português Nós falamos Que é Jesus Em russa É Jesus Em inglês É Jesus Em espanhol Jesus É a mesma pessoa Não tem que falar Hebraico Eu não falo Hebraico Quer dizer Como é que eu vou Falar hebraico Só o nome dele Eu estava em Israel Um tempo atrás Eu vi um menininho Chegou Segura a mão do pai Aba 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 é pai A Bíblia fala isso Mas não sei mais nada Nem é obrigado Eu sei falar lá Mas deve ser por causa disso Segunda pergunta Missionário Existe comida proibida Pela Bíblia? Existe no passado No Velho Testamento Talvez por causa das condições De higiene E tal E por exemplo Carne de porco Era proibido Porque estraga logo Se você não Ou salgá-la mesmo Ou então Tem que cozinhar E fritar E guardar Lá na roça A gente usava Batava um pouco Pegava uma parte boa O lombo Cozinhava ele E depois punha No meio da gordura E passava dois Três Quatro meses Aí de vez em quando A mãe Domingo agora Podia fazer aquele pedacinho Ela cortava e fazia Que era muito gostoso Bom Mas o resto Depois foi abolido Isso Não tem A não ser O sangue Que Deus quer um respeito Para o animal Não se come Galinha Cabidela Nem o molho pardo Que é a mesma coisa Chorice Eu gostava muito Quando eu soube Que na Bíblia Que não podia Parei com esse negócio Que era sangue cozido E aí Separa essas coisas O resto Está tudo liberado Você também Às vezes Você tem alergia Então você tem Que vencer Alergia Contra aquela comida Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Sou pai E minha filha Tem me causado Muita preocupação Ela está em um namoro Tóxico E não consegue Se desvencilhar Do rapaz Já dei Muitos conselhos Para ela Mas não surtiu Efeito Sei que não posso Desistir Porque Deus é fiel Para responder As nossas orações Mas preciso de forças Para continuar firme Por favor O que devo fazer Irmãos A Bíblia diz Eu cito sempre Que a fé Vem pelo ouvir A fé também Aumenta pelo ouvir Você tem que ouvir Você tem que ler A Bíblia E prestar atenção São os detalhezinhos Que vão lhe alegrar O coração Ah está aqui Aí vai ser fácil O que você sentiu Na presença de Deus Não precisa nem falar com ela Só orar sério E ela chega Pai Acabou aquele namoro Tóxico Como o senhor diz Acabou aquela coisa Eu agora quero É Jesus E Jesus faz A obra de Deus O Kenneth Hague Conta do genro dele Que estava desviado E um dia ele estava orando Sentiu Orou sério Aquele momento A fé fala Ele anotou Dois meses depois O genro foi com a filha dele Passear na casa dele Sogrão Tem uma notícia boa pra você Eu sei qual é a notícia Não contei pra ninguém Como é que o senhor sabe Mas Deus me contou Quer ver uma coisa No dia tal Está escrito aqui Eu fiz uma oração forte Em favor do Bundy E ele está liberto Ah mas foi nesse dia Que eu fui na igreja Então meu genro Deus já fez a obra Primeiro falou comigo E eu fiz o que eu tinha que fazer E você está abençoado Vamos agora Ver um testemunho Da nossa TV Pra depois entrarmos em oração O princípio De curiosidade De tanto o pastor Falar, comentar Que é bom É bom jantar Nossa TV Porque é pra estar pegando Ali a palavra Os pastores pregando Os testemunhos Que ajudam muito É a bênção É pra vida espiritual Da gente Pra as pessoas Que chegam na minha casa Podem estar assistindo A mudança A mudança sim É a mudança É da água pro vinho Sabe É a paz Dentro do lar da gente Porque a gente está ali Com a nossa TV assistindo Eu deixo ali no canal Eu gosto de assistir Sempre os canais da igreja No 4 é o 6 Ou no outro canal Ou o canal da Bíblia também Se eu já não tenho tempo De assistir Deixo no canal da Bíblia Eu não consigo Ficar sem ela mais A nossa TV É bênção Pra nossa casa E pra outras pessoas Deixa eu falar com você A respeito da nossa TV Estamos em milhares de casas E Deus tem feito Obra grande Talvez você diga Não precisa Precisa Por causa dos 11 canais evangélicos Esses aí vão mudar A sua vida É pregação nossa De outros pastores O canal da Bíblia Que as vezes você esquece De ler a Bíblia Está muito cansado Você senta no sofá Liga E fica só ouvindo Aquelas palavras bonitas Que o Alexandre Jaqueto Lê pra você Já está tudo gravado Não tem nem comercial Nesse canal Até o Senhor da Fé De mais de 20 anos Tudo misturado Você vê o missionário Nas várias etapas Da vida dele Sendo usado por Deus Passou o Jaime também Ainda novinho Quando ele era novinho Tinha um bigodinho Tirou o bigodinho Mas está por aí Algum lugar aí Então Depois ele fala com você Sobre isso Se você não tem esse papel Pega que é de graça Dá lá pra eles Lá É só pegar a mão Leia Quer mais informação O telefone está aqui Liga pra nós Você precisa Eu estou lutando Com o meu pessoal Pra colocar a nossa TV Também na internet Pra você poder Ter no seu telefone Na hora que você estiver Em viagem Qualquer lugar do mundo Você poder E nós vamos conseguir Esse nome de Jesus Pega que vai ser bom Pra você Você que está com Com o pé Sabe Se missionário Se continuar Vai ter divórcio Lá em casa Não deixa esse dia Chegar não Pega firme agora Que Deus muda Tanto você Como a sua metade Ou você pega também Pode pegar Esse papel E colocar aqui O seu primeiro nome Seu telefone Melhor hora de ligar E o dia O meu pessoal liga E dá toda a informação Em nome de Cristo Vamos ficar de pé agora Que agora nós vamos fazer oração Pastor Jair está chegando Deixa eu só lembrar O pessoal De Brasília No próximo domingo Em 18 horas Estarei com vocês aí Na subida do hotel Já está caindo em Mahata Que é a nossa igreja E vou estar também Na segunda-feira 9h13 Belo Horizonte Vou estar 19h de segunda-feira Falando para os empresários Pequenos Que ainda não são empresários Mas vão ser Os empresários Para Deus abençoar Vai ser um culto maravilhoso E terça 9h14 Curve a cabeça Feche os olhos agora Pai Estamos entrando Em nome de Jesus Para abençoar Esse povão Que aqui está Eu não aceito De forma alguma Nenhum mal Nessa vida Ao contrário Eu uso O teu poder Agora Para anular Qualquer obra Do maligno E eu digo Esse espírito De doença De enfermidade Você vai sair Dessa pessoa Você vai embora Agora Não pode ficar Está proibido Eu falo Em nome de Jesus De Nazaré Agora Não importa Onde você esteja Pode ser No pensamento Com pensamentos Anormais Você colocou Coisas erradas Nessa vida Você vai sair Agora Essa pessoa Se arrepende Está orando E você é obrigado A sair Eu estou falando Em nome de Jesus Cristo Você vai bater E retirada Com a sua doença Com a sua enfermidade Agora Nós estamos Repreendendo Esse mal Arrancando Esse mal Pela raiz Agora Da pessoa Também Que está Em qualquer lugar Do mundo Orando conosco Saia Vai embora Desapareça Isso é Isso é uma ordem Você que está Fazendo Essa pessoa Ter tonteira De vez em quando Ela está Até evitando De dirigir Nós mandamos Você sair Agora Chega Conosco Comigo E com o pastor Jaime Agora Diga Em nome De Jesus É agora Em nome De Jesus Vai firme Em nome De Jesus Saia Todo mal Eu uno A minha fé Com a de vocês Agora Eu entro Na oração Vem comigo Vem porque Nós mandamos Embora É dor É dor Dor terrível Essa dor na cabeça Mas vai explodir Meu Deus É alguém Com a pressão Muito alta É alguém Com uma dor Na nuca Uma pressão No crânio É uma sinusite Vem agora Poder de Deus Sobre essa pessoa Que ora Comigo agora Eu digo Dor na nuca Vai embora Dor no peito Vai embora Dor nos braços Na junta Nas articulações Que essa pessoa Não consegue levantar O braço Não consegue levantar A perna Não consegue caminhar Direito Eu digo Este mal Que sai agora O artrite Artrose Bursite Reumatismo Osteoporose Tendinite Desvio da coluna Hérnia de disco A inflamação Do ciático Vai saindo agora Essa dor Lombar Muito forte Essa dor Na perna Essa dor No joelho Que está inchado Que está sem cartilagem Que está sem líquido Ou que está nos ligamentos Uma inflamação Eu digo Sai Sai agora Inflamação Nas varizes Ameaça de trombose Sequela da trombose Trombose Em nome de Jesus Nós determinamos agora Que todo mal Vai desaparecer Os trombos Desapareçam Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Nós mandamos agora Não pode ficar O poderoso Deus Passa sobre essa pessoa Que está com uma depressão forte Passa sobre essa pessoa Que tem síndrome do pânico Tem transtorno de ansiedade Tem um medo Que ela não sabe explicar Que medo é esse Que conflito é esse na mente Conflito nos pensamentos Que essa pessoa Pense em loucura Pense em tirar a própria vida Espírito do suicídio Vai embora Demônio da depressão Vai embora Medo vai embora Esse aperto no peito Esse peso no corpo Vai saindo É fogo de Deus queimando Meu Deus Só fez uma nova vesícula Para aquela pessoa Veja essa Que está com gins Oh Deus Com insuficiência renal Essa pessoa Que tem que passar Pelo transplante Essa outra Que está com transplante hepático Oh cardíaco Eu digo Oh mal Sai agora Oh lesão Que está em qualquer órgão Desse corpo Saia Essa lesão No intestino grave Eu digo Que desapareça Que vai embora Que sai agora Esse mal Que foi mandado Por uma obra De bruxaria Esse mal Que foi mandado Por uma obra De magia negra Esse mal Que foi enviado Para a vida Deste homem Essa perturbação Na vida Essa pessoa Vê vultos Ela ouve vozes Ela escuta passos Ela vê coisas Desde casa Pois eu exijo Eu ordeno Todo mal Todo mal Toda opressão maligna Toda opressão diabólica Vai embora Em nome de Jesus Levante as suas mãos Pai Alguém com nódulo Com caroço Com tumor Passa o fogo Do teu poder E queima Oh Jesus Cristo Te dá saúde Receba agora Dos dons de curar O dom da fé Da operação De maravilhas Ele é Deus Ele não deixou De ser Deus Receba Receba agora Diga obrigado Senhor Eu recebo A minha bênção Eu tomo posse Dela Em o nome De Jesus Amigo Tudo na paz Vamos conversar Um pouquinho aqui Porque hoje É dia sete Uma quarta-feira De bênção E nós estamos Preparando Para o final de semana Para a Santa Ceia Você vai Vira a Santa Ceia Em São Paulo Na sede Nós vamos fazer Dez cultos Que não dá Para fazer Só no domingo Toda igreja da graça É no domingo Mas nós ali Faremos sábado e domingo Sábado Preste atenção Eu farei com vocês ali Estarei presente E vou pregar Nove, quatorze e dezoito horas Domingos Sete, nove e onze São seis reuniões Passou já em Farah Quatorze, dezesseis, dezoito e vinte horas Endereço Avenida São João Setecentos noventa e um Em São Paulo Capital Ali junto A rua dos Timbiras A próxima esquina É a Ipiranga Então quem está na Ipiranga Conta a Timbiras Ele está na Igreja da Graça Tranquilo Em nome de Cristo Vamos agora ver A promessa de hoje Ela está no Salmo De número cinquenta e seis O versículo Nós temos aqui É o versículo De número oito Que diz o seguinte Tu contaste As minhas Vagueações O que é Vagueação Missionário? É quando você Fica Pensando uma coisa Equacionando Você está vagueando Então Deus Contou todas elas E às vezes Não conta uma Você nem pensou E já quer fazer a coisa Você não apresentou a coisa Diante de Deus Não seja apressado Não Acostume-se A fazer de Jesus O seu confidente Ô Jesus Eu estou pensando Comprar uma casa Eu queria no bar Ser tranquilo Que daqui cinco anos Vai ser um lugar de violência Que eu vou vender Para qualquer preço Não para eu morar Criar meus filhos E tal Aí Deus orienta você Então ele diz assim Tu contaste Ele vai contar todas elas E vai dizer para você Teve dia que você nem quis saber Só começou a pensar outras coisas Pior é quando pensa pecado Não faz isso não Põe as minhas lágrimas No teu odre É outra coisa que Deus faz Recolhe toda a lágrima Que você derrama No odre dele Não estão elas No teu livro Ué, mas como? Então Essas lágrimas Que você vai derramar Na presença de Deus Já estão no livro de Deus E elas vão ser produzidas Quando você entender Aquela palavra Aí, meu irmão É coisa séria Eu estava fazendo A reunião de Adesse Em Campo Grande Mato Grosso do Sul E eu levei Um famoso engenheiro de São Paulo Que vai ser o responsável Pela construção do templo E sabe o que ocorreu? Esse engenheiro Ficou lá no meio do povo Fica no meio do povo lá Que você seja abençoado E quando Deus começou A curar os paralíticos Ele disse Missionário Eu chorava igual criança E eu não sei se eu rezava Se eu orava Se eu saltava de alegria Eu olhei E estava todo mundo Ao meu de redor Todo mundo chorando assim Então foi o grupo dos chorões Deus conta tudo E recolhe a lágrima E põe no odre dele E todas elas Já estão no livro de Deus Procura conhecer a Bíblia Você está perdendo Homem Você está perdendo Mulher Na palavra de Deus Você vai ser bem sucedido Vamos agora Falar da contribuição Daqui a pouquinho eu oro O que é contribuição missionária Para o nosso programa Nós estamos aí Hoje é dia 7 Até o dia 18 Com grandes pagamentos E como é que eu faço? Faz de acordo Com o que Deus falar O seu coração Aquela quantia e tudo Mas eu digo assim Como eu vou ajudar? Nós temos 5 bancos credenciados Brasil Banco do Brasil Itaú Santander E Bradesco E Caixa Econômica Você anota o número da conta Ah bom Tem esses bancos Como é que eu pego a informação? Aqui está o QR Code Aí você vai enquadrá-lo Para tirar uma foto Não tire Vai aparecer uma linha amarela Você bate Vem a informação Desses bancos Você anota o nome do banco O nome da conta E o número da agência O nome do banco O número da conta E o número da agência Você também pode fazer Pelo cartão de crédito Pode fazer a transferência direta Ou então ir à lotérica A informação está ali Diga para o Caixa da lotérica Quero fazer um depósito doação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Convênio 30, 91, 20, 65 30, 91, 20, 65 Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse youtube.com Barra missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de R$ 50 E não esqueça de enviar O comprovante do depósito Mencionando o número Do programa solicitado O depósito deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315-6 Envie o recibo Para a Caixa Postal 1815-SEP 20010-974-Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço está correto Aplausos Aplausos Aplausos